Eu tenho uma curiosidade, coronel Ornito, quando o senhor e o seu partido foram convidados a assumir a gestão dessa área de portos que é estratégica, que metas foram colocadas, que metas têm que ser alcançadas de um modo geral e que o senhor tem que apresentar o fim dessa gestão? A nossa meta principal é de que as hidrovias estejam liberadas, os 758 quilômetros estejam liberadas, estejam funcionando, e que nós possamos trabalhar para o empreendimento futuro que é a hidrovia do Mercosul. Mas para isso, a hidrovia funcionando, mas que os nossos portos estejam em condições de funcionar e que a gente busque cada vez mais entidades comerciais para que use o porto através de utilização de armazéns, através do espaço que pode ser locado, que pode ser cedido, para que... Nós temos, por exemplo, uma questão em Rio Pardo, que nós estamos retomando o porto lá de Rio Pardo, é um porto que estava em uma concessão para a prefeitura e estava sendo explorado por areeiros sem nenhum retorno nem para o município nem para o estado. Então, nós estamos retomando o porto e lá vamos fazer um acordo, um contrato com os areeiros para que eles deem um retorno em questão da utilização do espaço, que é um espaço público. E qual a possibilidade disso, desses 758 quilômetros de hidrovias realmente virem a funcionar quando a gente vê na questão de recursos? Porque a gente vê muitas vezes o estado não tem recursos suficientes para fazer ligamentos asfálticos de municípios do interior, algumas estradas que estão em situação não tão boas. Qual a viabilidade financeira disso? Esses 758 quilômetros que nós temos hoje, eles estão com viabilidade de transporte sem problema nenhum, porque toda a dragagem para acompanhamento, para que o calado fique suficiente, já foi feito e está constantemente sendo mantido. Não tem problema de recurso até porque a própria geração de recursos dos aluguéis dos espaços são envolvidos, são investidos nessa recuperação. Então, nós não temos, assim, dizer que nós não temos viabilidade econômica, não seria a situação que nós nos encontramos. A nossa viabilidade é questão de tempo, de manutenção do material. O nosso material, uma draga para recuperar, ela leva muito tempo. Nós estamos fazendo a dragagem do Gravataí, que são 2,5 quilômetros e que nós vamos levar um tempo muito grande em razão das condições do Gravataí e ficamos 15 dias parados na recuperação. Agora estamos retomando, mas a draga foi recuperada, não foi por falta de recurso, ela foi pelo tempo em termos do que precisou ser recuperada. Os 758 quilômetros que eu estou falando não incluem a hidrovia do Mercosul. No momento em que ela tiver o seu estudo de viabilidade avaliado e analisado pelo Ministério dos Transportes, aí vai começar um trabalho que há um recurso já previsto do governo federal, através do PAC-2, para que seja estabelecido o funcionamento dessa hidrovia. Agora, Coronel, no primeiro bloco o senhor destacou a existência de estados que avançaram muito rapidamente na questão de investimentos, tanto em hidrovias quanto em estruturas portuárias. Vocês mantêm um monitoramento, uma comunicação, uma espécie de benchmark, algumas referências para saber o que está sendo feito em outros estados, que tipo de iniciativas tem dado certo para adotar, ou existem particularidades muito específicas que não permitem esse tipo de processo? As particularidades existem, cada porto tem a sua particularidade, mas nós estamos constantemente acompanhando, porque os exemplos bons nós devemos seguir. E aquilo que deu certo nós temos que transferir para a nossa realidade, para verificar se vai dar certo e se adequa àquelas condições que nós temos. Então, isso aí é constante. O pessoal técnico da SPH é um pessoal muito capacitado. Eu, sinceramente, nesse um mês, posso dizer que eu me surpreendi com a capacidade do pessoal que trabalha na SPH. Então, o superintendente não vai ser o problema, o superintendente pode estar lá e acompanhar, porque ele vai ter um apoio técnico, vai ter um respaldo, e se nós acompanharmos no dia a dia como nós estamos, com certeza o SPH funciona e vai trazer frutos bons para o estado do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do estado. Que estados o senhor percebe que houve esse avanço rápido, que já se percebe um trabalho melhor nessa questão? Nós temos aqui portos como Itajaí, que é um porto bem avançado, Paranaguá, que apesar de ter dificuldades em relação ao acesso e ao aspecto logístico para que ande mais rápido, o custo que fica pelo que é montado em termos de caminhões que fica esperando, o porto de Santos, que é hoje um dos maiores portos, mas mais próximo aqui, Itajaí, Paranaguá, são alguns portos que nós acompanhamos constantemente. Mas o nosso porto, gostaria que um dia fosse lá nos visitar, nós vamos ter o prazer de andar ali no porto e mostrar que a movimentação, nós hoje temos um muro que não nos impede da gente ver a movimentação, mas a movimentação de navios é constante, com navios grandes e com carga bem acentuada. Superintendente, o local onde é a sede hoje da SPH, com a revitalização do Casmoar, ele vai ter que ser alterado? Sim. Ou seja, já tem a nova área, aquele prédio ali permanecerá ou não? Aquele prédio vai permanecer no projeto, é lógico, ele vai ser recuperado, e nós deveremos sair dali. Quando e para onde? Deve ser construído no projeto, está no contrato, a construção. São duas situações que devem ser feitas construções. É o prédio para a SPH, que é bem na frente da rodoviária ali, considerando a rodoviária, onde tem a César ali, tem uma praça ao lado da César ali, ali bem naquele lado ali vai ser construído o prédio para a SPH. Então, como eu disse, são dois, a SPH e os bombeiros. Os bombeiros, alguém disse que os bombeiros não tinham área definida, mas tem área definida, nós já fomos lá com o pessoal dos bombeiros, eles precisam ter um local para atracar as embarcações, nós não podemos fazer fora de local onde eles possam chegar. Então, se eles ficassem ali na área onde eles estão hoje, correriam o risco de passar a ser uma brigada de incêndio do Porto Cais Mauá. E aí, ao invés de ser um setor de busca e salvamento, passaria a ter que atender... vão ter que atender se houver necessidade, mas estando ali dentro, a responsabilidade seria maior. O senhor mencionou o Porto de Itajaí e o avanço nesse porto foi significativo nas últimas décadas, a tal ponto que hoje ele recebe, inclusive, embarcações de turismo internacionais, esses cruzeiros. Essa ideia de termos aqui, ou em Rio Grande, embora não seja uma alçada só da SPH, depende só de calado ou de outros requisitos? Não, depende do requisito da conscientização da necessidade e da viabilidade e da economia, não só em recurso, mas inclusive em proteção ao meio ambiente e da utilização da hidrovia. Eu, quando falei outros portos, eu não posso esquecer o Porto de Rio Grande, que é um exemplo para nós, porque o Porto de Rio Grande tem uma capacidade de trabalho e que nós devemos... a gente costuma não falar do que é de casa, vamos procurar do lado, nós vamos ver que ali em Laguna, o Porto de... Laguna não, em Bituba, o Porto de Bituba está crescendo dia a dia, até porque se tornou um porto privado. Mas o de Rio Grande, que é um porto público, tem uma capacidade muito grande. Até recebe, eventualmente, grandes embarcações de turismo. Sim, porque tem condições. Aqui nós teríamos que ver qual é o tipo de embarcação, porque a nossa capacidade, o nosso calado é de 17 mil pés, que seriam seis metros de profundidade. E o projeto do CAIS MAUÁ, que a SPH está acompanhando também, vai gerar recursos para a própria autarquia, onde vão ser aplicados esses recursos? Na própria autarquia. Seria um recurso de compra de equipamentos, quando nós temos dragas velhas, nós também temos lanchas velhas, então nós temos que buscar o aproveitamento desses recursos, porque quanto maior condições nós tivermos de trabalhar, a manutenção das hidrovias vai ser melhor. As condições no porto para embarque, desembarque de mercadoria, também é uma preocupação que nós devemos ter, até através do concurso, aumentando o número de pessoas, para que não tenhamos que ficar na dependência de mão de obra externa para nós fazermos aquilo que é obrigação da SPH, que é colocar gente própria para o embarque e desembarque da mercadoria e manutenção dessa mercadoria. E você sabe quanto será encaminhado para a SPH desses recursos? Não, hoje há um retorno mensal, que é uma espécie de um aluguel, e esse recurso já está vindo. Ele vai direto para a SPH ou entra no orçamento e repassa? Não, não, ele vem direto. Não vai para o caixa único, é direto? Não, ele vai direto para a SPH. É um montante de quanto? Hoje o aluguel é de 25 mil reais. Mês. Mês. Quanto a SPH arrecada em aluguéis hoje? Ah, esse dado, assim, o montante... Aproximado. Não, se eu te responder isso aí, aí eu vou fugir do que eu estou dizendo. Não, eu lhe pergunto porque recentemente surgiu uma polêmica na ilha esportiva que o Grêmio, ali no centro de treinamento, é uma área que seria um arrendamento pago mensalmente. Paga 15 mil reais. E assim a SPH. Paga para a SPH. E assim como aquele, há outros. Ali foi feito um contrato, que no futuro aquela área deve ser desmembrada e repassada até para o Grêmio, isso é um projeto que existe, mas tem ali, tem obrigações do Grêmio em relação à área. Ali nós tínhamos uma vila, aquela vila foi retirada, foi relocada para outra área, porque é a área do porto que deve ser aproveitada ali como porto. Até em questão do polo naval nós vamos precisar daquela área. Mas o Grêmio paga mensalmente um valor de locação. E há outros, digamos assim, inquilinos, além do Grêmio? Não, os inquilinos que tem ali são os... Os clubes? Não, os clubes não. Não? Não, os clubes não. Quem paga são os usuários dos armazéns e daqueles infláveis que pagam o espaço para colocar o inflável. O Vasco da Gama, a União e os outros não pagam. Não, esses não. Aqueles clubes que tem lá, do União... A concessão é direta. Aquela concessão ali, ela foi feita já antes direta para o clube. Eles têm esse espaço. Aquela região ali sempre teve problemas para se pegar de usuários irregulares, inadimplentes. Isso já foi corrigido? Ainda há muita inadimplência naquela região? Não. Hoje tem usuários ali, alguns areeiros, que estão com prazos para saírem dali por determinação judicial. Então, esses fatos, eles já foram solucionados através de medidas judiciais para a retomada da área. Isso é uma revitalização não só do Cais Mauá, mas uma revitalização do porto como um todo. Porque, como nós não estamos mais operando como porto ali, nós precisamos que o porto esteja em condições e numa área que não haverá problema em relação ao aspecto de o que vai carregar e o que vai descarregar, porque não interfere em poluição sonora ou poluição ambiental como um todo. Até quando esses irregulares devem sair daquela área? Tem alguns areeiros ali que têm até agosto para sair. Porque é uma forma de eles regularizarem a situação deles. Diretor, superintendente Arlindo Bonetti, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Convidados, eu também agradeço a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri